Estou aqui na manhã desta sexta-feira, dia 23 de setembro de 2022, aqui na rodovia 487, em Giraldo Pociano, Alagoas, onde aconteceu um homicídio por arma de fogo. Informações de corpulares que o pessoal está fazendo caminhada aqui ao lado da rodovia 487, que liga sentido Traipu. Havia um corpo ao lado da rodovia com marca de disparo de arma de fogo. Informações de que a vítima está indo para sua residência aqui no Conjunto Valentim. Aí também informações que moradores ouviram disparo de arma de fogo hoje pela madrugada. Aí logo acionaram a polícia, que está aqui no local. Também acionaram o IC e o ML para fazer os procedimentos. Veja se encontra aqui já familiares. O nome da vítima, você vê aí embaixo da legenda, o nome da vítima. Mais homicídio aqui em Giraldo Pociano, Alagoas.